Mas agora a gente fala pra você que um homem foi encontrado morto no bairro Aeroporto aqui em Erechim na tarde de ontem. Olha, na tarde desta quinta-feira, por volta das 5h30 da tarde, um homem de 30 anos foi morto em uma mata na rua Antônio Gauer, lá no bairro Aeroporto. Essa rua é aquela que dá acesso ao Parque dos Viajantes aqui em Erechim. De acordo com o portal RS Agora, que apurou a informação, vizinhos do local disseram ter ouvido diversos disparos de arma de fogo e chamaram a polícia. A vítima ainda não foi identificada. Peritos do Instituto Geral de Perícia e policiais civis que investigam o crime também estiveram nesse local. Até o momento, nenhum suspeito deste homicídio foi preso.